Neste vídeo de hoje eu gostaria de fazer com todos vocês uma grande reflexão a respeito do caso envolvendo a doutora criminalista Deolane Bezerra, cuja foi presa, solta e presa novamente pela justiça brasileira após descumprir medidas cautelares. Neste vídeo eu tratarei de fazer análises bem minuciosas para que todos saiam daqui muito bem esclarecidos a respeito do meu ponto de vista. E para isso eu não vou economizar tempo. Portanto, eu espero que vocês se atentem ao máximo a todos os detalhes deste vídeo até o final. Isso não quer dizer que eu seja um exímio, que eu seja perfeito nas minhas colocações. É claro que não. Sou um sujeito falho. Muitas vezes eu vim aqui na plataforma e cometi erros graços, erros dantescos. Mas eu reconheço o meu defeito, eu reconheço a minha natureza humana de ser uma pessoa falha. E eu me dou esse direito. Assim como eu dou esse direito também a todas as outras pessoas. Porque não é fácil você assumir a responsabilidade de abrir a tela do seu celular e gravar um vídeo mostrando o seu próprio posicionamento. É uma tarefa muito complicada. Você vira alvo de muitos ataques. É possível que você sofra até mesmo perseguição. Não é fácil. E olha que esse canal é muito pequeno. Não tem sequer mil inscritos. Mas ainda assim, aparecem pessoas aqui me xingando, me ameaçando, dizendo que vão entrar na justiça contra mim. É realmente uma tarefa muito difícil. E ainda que eu tenha pouquíssimos inscritos, eu já consigo imaginar o trabalho de outros produtores de conteúdo com canais muito maiores do que o meu. Eu já estou sentindo o gostinho da coisa. Você está entendendo? Olha, o que eu disser aqui, eu tenho 90% de certeza que será algo inédito aqui no YouTube. Porque das reflexões que eu ouço, que eu vejo, que eu leio, a maioria são reflexões bem supérfluas. Não tratam de contextualizar os assuntos. Eu acredito que os produtores de conteúdo tenham medo de produzir vídeos mais longos. Porque tenho receio de perder inscritos, de perder visibilidade. Que não é o meu caso. Eu faço o meu trabalho aqui no YouTube porque eu sou muito sincero comigo mesmo e eu tento ao máximo deixar todas as informações aglomeradas num único vídeo para que as pessoas não saiam por aí procurando parte 2, parte 3 e já fiquem muito bem informadas num conteúdo apenas. Agora, se elas não quiserem procurar, eu não posso fazer nada. É o meu trabalho e eu estou sendo muitíssimo sincero comigo mesmo. Essa é a verdade. Vamos pensar, em primeiro lugar, no seguinte. Por que é que o Brasil chegou ao ponto de conceder títulos muitíssimo importantes para pessoas que não têm nada a contribuir para a humanidade? Pelo menos na minha visão de mundo, pode ser que eu esteja errado, eu não sei, mas pode ser que eu esteja errado. Na minha visão de mundo, eu acho que o título de mestre, de doutor, esses títulos só podem ser concedidos a pessoas excepcionalmente talentosas que fazem parte de um grupo, de uma casta seccionada, separada da maioria da sociedade. Assim como era o Brasil de antigamente. Todas as vezes que eu faço as minhas pesquisas a respeito das histórias das grandes capitais do país, todas as vezes que eu me dou ao luxo de fazer esse trabalho, eu vejo o quão diferente era o comportamento das pessoas e também a educação delas. E não estou falando aqui apenas de pose, apenas de aparência, não, estou falando o quão diferenciadas essas pessoas eram. Na leitura, na escrita, na linguagem, e até mesmo na forma de se mostrar para a sociedade. Por exemplo, nesses últimos meses eu tratei de escrever um livro que é como uma espécie de manual a respeito da história de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a sexta capital mais importante do Brasil. Escrevi um livro de 940 páginas em média para falar a respeito da história da minha capital. E à medida que eu fui produzindo o livro, eu percebi o tamanho da decadência com o passar das décadas. Porque muita coisa realmente aconteceu aqui e quando eu cheguei ali por volta do ano de 2014, 2015, eu já tinha percebido o tamanho da diferença entre Belo Horizonte de 1897 com a de 2014. E eu posso dizer claramente para todos vocês que não houve progresso em muitos pontos. Pelo contrário, houve foi muito, muito regressa. Eu vou dar um gostinho para vocês do que está acontecendo aqui. No ano passado, o prefeito Fuad Nomã decidiu ali fazer o fechamento da rua Sapucaí, ali na região do bairro Floresta, que é uma rua histórica aqui da capital. Ali abrigava a sede da ferrovia, se eu não me engano era a central do Brasil, ali era a sede da ferrovia. Na época, nas épocas em que elas, que ela ainda funcionava, né, as pessoas vinham do Rio de Janeiro, vinham de outros lugares, ali era a sede da central ferroviária do Brasil. Agora não, eles decidiram fechar a rua para promover festas e eventos única e exclusivamente para a comunidade LGBT. Será que nós estamos vivendo um progresso ou um retrocesso? se antes quando houve a construção da capital eles decidiram chamar uma companhia, uma comissão construtora para estudar as vantagens, as desvantagens da capital para que assim fosse criada uma cidade muito desenvolvida, hoje nós temos pessoas que só se importam por fazer parte de grupos, de entidades que recebem muito dinheiro, muito cachê de organizações, de corporações globalistas. já não existe aquela coisa sincera, já não existe aquela vontade de criar coisas espetaculares, magníficas, que realmente são sinônimo de progresso para a população e para o resto do país. Belo Horizonte era uma referência, era uma capital referência para aquelas pessoas, por exemplo, que precisavam curar, precisavam se curar de tuberculose. Muitos artistas, muitas personalidades vieram para cá para receber tratamento, até porque o entorno da cidade, a Serra do Corral e as outras serras eram repletos de verde. Enquanto as outras cidades não tinham tanto verde assim, por outro lado aqui, as pessoas podiam receber esse tratamento, essa terapia e muitas eram curadas. foram criados sanatórios, hospitais, clínicas. A história de Belo Horizonte é belíssima, porque por mais que seja uma cidade criada no meio das serras, foi muito bem construída, muito bem desenvolvida. Eu não vou entrar aqui na questão de que a cidade não foi tão bem planejada por causa dos córregos e é por isso que tem muito alagamento. Eu não vou nem entrar nesse quesito, mas em compensação a beleza aqui foi muito bem trabalhada. A cidade tinha um outro aspecto. Hoje as coisas regrediram. Totalmente. Se antes as pessoas sabiam se comportar, sabiam se vestir, sabiam se expressar, hoje não. O que houve, o que aconteceu nos últimos tempos foi simplesmente a favelização da elite completa. E eu digo a elite não só a elite rica, a elite que possui muito dinheiro, eu digo a elite cultural. Dando um exemplo aqui de Belo Horizonte, a cidade reuniu muitos artistas, muitos escritores, poetas, professores, pessoas que realmente faziam parte da elite cultural. Hoje a elite cultural que temos no Brasil é uma elite favelada, que não tem talento, que não tem amor pelo que faz, que não sabe enxergar brilho nas suas obras, até porque tudo o que consegue vislumbrar é o valor final dinheiro. E se não é o dinheiro, é a fama, é o sucesso, é o estrelato. Como é o caso da doutora Deolane Bezerra. Eu juro pra vocês, toda vez que eu vejo essa moça, eu tenho vontade de vomitar até as tripas. E olha que eu tenho um estômago muito forte. Ela pra mim é o sinônimo, é o retrato da baixeza em pessoa. De verdade. porque é um ser que além de não contribuir absolutamente por carinho nenhuma para a humanidade, é uma pessoa que busca a todo momento viver do holofote. É como se não conseguisse viver longe das câmeras, longe das luzes, longe do brilho, longe do marketing. Então como que um ser como esse recebe um título tão honroso, tão grandioso que é o título de doutora? O brasileiro médio deveria pensar nessas questões. mas pra quem já estudou um pouco a respeito do comunismo, que aquele marxismo de Marx foi sendo moldado ao longo das décadas, até via escola de Frankfurt, pra quem já estudou um pouco o comunismo, sabe bem que a tal favelização da elite foi proposital. Depois que vieram os sociólogos marxistas frankfurtianos que disseram, por exemplo, que deveria haver a tomada da revolução pelas pessoas às margens da sociedade chamado lumpia proletariado, tudo cai como uma luva pra o que tá acontecendo no Brasil hoje. Perdão, hoje. Não só no Brasil, mas em todo o Ocidente. O que que são as pessoas às margens da sociedade? Bêbados, prostitutas, drogados, ladrões, loucos, traumatizados, por aí vai. São essas as pessoas que ganham notoriedade no Brasil e que tomaram conta de todos os meios possíveis, até mesmo na esfera do judiciário. Se nós somos governados, se nós recebemos normas de loucos, o que dirá então da sociedade, da maioria, da massa? No Brasil não tem normalidade, porque não tem norma. Os loucos tomaram conta do poder. Então, toda vez que eu vejo a Deolane Ibizea, por exemplo, eu me lembro de uma favelada qualquer com muito prestígio, haja vista que esse país realmente dá muita visibilidade para quem não merece. eu conheci ao longo da minha vida, e olha que eu não sou tão velho assim, vou fazer 30 anos de idade, mas eu conheci pessoas muito, muito sérias em seus trabalhos, muito empenhadas, e isso não envolvia aquisição de título de ensino superior, isso não envolvia a vontade de fazer parte da academia, não envolvia nenhuma questão ligada a essas que eu acabei de citar agora. As pessoas realmente tinham a consciência de que tinham que fazer algo para elas próprias e para a maioria. Conheci pessoas que escreveram livros grandiosos, produziram artigos, fizeram projetos magníficos, e tudo isso sem envolver um tostão, seja de dinheiro público, seja de familiares, seja de amigos, vizinhos, essas pessoas simplesmente tinham a vontade de produzir coisas substanciais. E isso existia no Brasil até uma certa época, porque as pessoas sabiam qual era o significado da expressão honestidade intelectual. todo todo corpo acadêmico, toda intelectualidade brasileira hoje é uma fraude, é uma fraude, é simplesmente o oba-oba, é o fusoê, as pessoas não estão interessadas em produzir coisas grandiosas, maravilhosas, que edificam a sociedade, e tudo isso para mim é uma coisa extremamente triste, porque se você não tem um corpo, não digo acadêmico, mas um corpo intelectualizado para formar uma sociedade mais pluralizada, uma sociedade que entende o seu espírito imaginativo, uma sociedade que quer se progredir, que quer se sobressair, se você não faz isso, você deixa todo mundo à mercê da própria miséria. E eu já não estou falando de dinheiro aqui, estou falando da miséria de espírito, da miséria do espírito criativo, da miséria de sonhos, da miséria de sobressair, é muito ruim você ver uma sociedade assim, que só vê uma única esperança, a esperança do dinheiro, o dinheiro ele não é o solucionador em si, ele é apenas um meio, mas nem sempre ele é um meio para todas as coisas. Eu acredito que todos vocês estejam sabendo do caso envolvendo a Deulana, até porque ganhou muita repercussão nas redes sociais e na grande mídia. E eu não preciso falar que ela está sendo investigada por seu suposto envolvimento em lavagem de dinheiro em jogos ilegais. Agora, a respeito dos jogos ilegais no Brasil, uma coisa a se discutir, não é verdade? Porque da década de 40, se não me engano, até o início jogos como cassino etc e tal, essas apostas eram proibidas no Brasil e depois voltaram. Não seria muito mais justo acabar de vez com isso nesse país? Porque a lei federal tem lá as suas especificações. Certos jogos podem, outros não podem. Não é isso? só que o próprio governo tem lá. Ele cria os seus próprios jogos nessas loterias etc, etc, que são um meio de aprisionamento da própria população. Não, Lucas, mas esses jogos produzem impostos, isso contribui muito para a sociedade. Eu vou dizer para vocês, o que não falta nesse país é imposto. Tem imposto para tudo. Será que eles precisam ainda mais imposto? eu vou dizer e ser bem claro, não acredite nessas conversas, nessas esparrelas, porque imposto no Brasil só serve para uma única finalidade, favorecer a corrupção, favorecer o morticínio, não só no Brasil, uma em outros países. Nós já estamos sendo governados pelo PT há mais de 16 anos e tudo que o PT fez foi produzir o morticínio, o massacre, com o dinheiro retirado dos impostos, porque retorno, você pode falar que teve algum aqui, ali, claro que teve, mas foi pouquíssimo perto do que poderia ter sido feito das ditaduras financiadas em outros países, como em Cuba, Venezuela, Guine Equatorial, Nicarágua, etc. O morticínio que essa quadrilha política produziu é uma coisa que não tem como você calcular. Então não caia nessa esparrela de que quanto mais imposto arrecadado, melhor será para a população brasileira. Isso é uma pinóia. Isso é uma mentira assim, descarada. Até porque o Brasil, para quem já viu lá o painel do impostômetro, é possível ver esse painel ao vivo todo santo dia. Para quem já viu esse painel, sabe que o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos no mundo inteiro. E não é só por conta da sua dimensão continental, não é só por conta da sua população, até porque tem países população que são maiores que a do Brasil. Não. Isso é porque nós pagamos muita imposta por ano. O problema não é apenas pagar o imposto, o problema é como é que ele está sendo convertido, em que ele está sendo convertido. Então, eu acredito que essas apostas, a própria massa deveria ser responsável por fazer, por levantar uma pesquisa, um questionamento, para ver se ela é favorável ou não ao fim desses jogos que realmente estão tomando conta do povo brasileiro. Só para você ter uma ideia, houve um rombo de mais de 20 bilhões de reais por ano graças a esses jogos, essas apostas que existem por aí no Brasil. as pessoas estão deixando de consumir produtos e serviços graças às suas perdas nessas centrais de jogos de azar. O que é uma coisa muito séria. A respeito da Deolane, que é o tema central deste vídeo, eu acho que não precisa ser muito inteligente para compreender que uma pessoa não consegue sair de uma situação de anônima, praticamente anônima, e chegar à posição de mega influência digital em menos de três anos com a vida de multimilionária. Não sei se ela é bilionária, mas é uma vida de extremo luxo, de extrema ostentação. eu acredito que a justiça esteja 90% correta aí nessa suposição de lavagem de dinheiro envolvendo a doutora Deolane porque não faz nenhum sentido para mim uma pessoa ter várias e várias mansões multimilionárias, bater de jatinho, bater de aviões, ter vários carros caríssimos, caríssimos, né? Se não me engano, o próprio filho da Deolane foi visto andando com a McLaren pelas ruas aí do Brasil, tomando vinhos e champanhe o tempo inteiro, fazendo o mesmo herçário, aquela coisa assim que você vê que é de magnata para uma pessoa que vivia praticamente no anonimato e que só ganhou fama devido aí à morte do seu ex-marido MC Kevin, né? Porque depois do seu falecimento ela apareceu aí na grande mídia, nas redes sociais, nesses portais de fofoca fazendo algumas revelações, né? Mostrando aí alguns pontos de vista que lhe garantiram uma certa notoriedade. É uma coisa muito, muito suspeita uma pessoa chegar a esse nível. Eu tenho quase certeza que tem sim envolvimento com lavagem de dinheiro. Para mim não tem cabimento. eu estava assistindo a um vídeo há poucos dias de uma pessoa dizendo o seguinte, que 90% dos milionários conseguem chegar a esse posto por meio do investimento imobiliário. no caso das apostas elas geram sim muito, muito dinheiro. Só que uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, por que é que eles estão abrindo essa investigação logo agora? Se em todo lugar que a gente passa, se em todo portal que a gente abre na internet, se em todo site, existem propagandas dessas centrais de apostas e isso já é uma coisa que não é de hoje aqui no Brasil. Por que que é só agora? Lembrando que nesse exato momento estão acontecendo coisas muito importantes na política brasileira. Por exemplo, deputados, senadores estão lá discutindo a respeito do impeachment de Alexandre de Moraes. Tivemos grandes manifestações agora, no dia 7 de setembro, nas grandes capitais brasileiras, cujas reuniram milhares, dezenas de milhares de pessoas. É uma coisa muito suspeita, não é verdade? Então pare para pensar, por que é que eles abriram essa investigação logo agora? Mais ainda, por que é que escolheram logo a Deolane para ser a protagonista de todo esse bafafá, esse barulho, essa histeria toda? Porque eu tenho certeza que se balançarem a Roseira, se eles se aprofundarem ainda mais nessa investigação, vão aparecer outros artistas, outras celebridades que fazem parte dessas centrais de apostas, desses cassinos online e tudo mais. Por exemplo, o cantor Gustavo Lima, né? Se eu não me engano, a justiça, a justiça, decretou lá um bloqueio milionário dele, o avião do cantor também faz parte desse esquema de lavagens com Betis. Mas eles estão pegando a Deolane como protagonista de toda essa história. É uma coisa muito séria a se pensar, não é isso? Eu acho, pelo menos na minha visão, eu não sei se eu estou certo, vocês podem vir aqui e me corrigir à vontade, mas eu acho que existe sim um lado da Deolane com a política. Por exemplo, ela já divulgou para alguns membros do primeiro comando da capital, PCC, e ela mesma já veio a público admitir isso. Ela mesma disse, eles me pagam bem, tanto que há alguns anos, ela fez o vídeo, não, ela participou de um programa de podcast e afirmou categoricamente que gostava de advogar para bandidos. Eu acredito que tenha sim um pé da Deolane na política. E que é por isso essas investigações estão sendo abertas agora. até porque o PCC ele é como um vírus, né? Ele é como um vírus, ele não age apenas no Brasil, em toda a América Latina. Tem acordos, tem contatos internacionais fortíssimos, inclusive com a política brasileira, com certos políticos que muitas vezes nós nem ouvimos falar de quem é, quem são os protagonistas dessa história toda. E essa é uma coisa muito, muito séria, porque pouquíssimas vezes eu vi jornalistas, eu vi produtores de conteúdo independente falando a respeito do PCC com bastante seriedade. Pouquíssimas vezes eu vi aí, eu encontrei materiais bem consistentes falando, do PCC. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho e outras facções criminosas, a gente não tem tanta informação a respeito dessas facções. Por incrível que pareça, por mais que a gente ouça falar, são facções discretas, querendo ou não. Não são secretas, mas são discretas. Muitas vezes as informações são escondidas do público. E eu acredito que essa investigação que foi aberta aí há pouco tempo, envolvendo a Deolane e eu acredito também que será uma investigação que vai tomar outras proporções ao longo do tempo. Eu acredito que essa investigação tenha sim um viés político no meio. mas no meio disso tudo a gente tem aquela podridão que faz parte da cultura de massa aqui no Brasil que é a imagem da Deolane. Uma outra reflexão que eu gostaria de abrir com todos vocês porque é que o brasileiro dá tanta visibilidade a seres que não contribuem em nada como é o caso da Deolane. Tudo que eu sei é que assim como eu já disse aqui neste vídeo é uma pessoa que conseguiu ganhar muito poder muita visibilidade graças à morte do MC Kevin cujo faleceu com apenas 23 anos de idade no dia 16 de maio de 2021 na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro estava lá hospedado no hotel juntamente com seus amigos e uma acompanhante lembrando que ele já estava num relacionamento com a doutora Deolane e aí devido a uma brincadeira de seus amigos que pelo que me parece disseram ao MC ao ex-MC que a Deolane estava se aproximando do hotel onde eles estavam hospedados o MC tentou fugir pela sacada do hotel lembrando que estava no quinto andar da edificação e lembrando também que ele tinha ingerido bebida alcoólica o exame toxicológico foi feito depois e constatou que ele tinha sim feito ingestão de álcool e de outras substâncias que continham cafeína ele infelizmente escorregou ao tentar fazer essa proeza mágica simplesmente escorregou caiu sofreu múltiplas lesões e fraturas teve hemorragia interna e também traumatismo crâniano ele acabou falecendo no local depois disso aí pronto a mídia começou a dar muita muita ênfase tanto para o falecido MC quanto para sua esposa Deolane Bezerra e aí pronto a notoriedade a reputação da mulher começou a subir cada vez mais é engraçado como que esse país valoriza aí muito esse aspecto favelesco quem é que não se lembra do MC da Leste que estava fazendo a apresentação não me lembro onde não sei se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro mas durante lá o seu show acabou levando levando um tiro não sei se foi um ou dois ou mais mas levou um tiro e pronto virou um anjo né como se fosse também uma pessoa que contribuísse muito para a cultura brasileira é incrível como as pessoas se esquecem ou não de que era um cantor que falava mal da polícia né que fazia músicas aí fazendo apologia ao crime organizado né e por aí vai mas vira um anjo eu realmente eu não consigo compreender por mais que eu ainda aí esteja estudando comunismo e eu vá estudar o comunismo ao longo de toda minha vida eu ainda não consigo compreender como que as pessoas conseguem sujeitar tamanha podridão e dá tanta visibilidade a seres que não significam nada não representam nada há pouco tempo eu estava escrevendo eu estive escrevendo um texto para o instagram assim como de costume e daí apareceu uma pessoa me dizendo o seguinte ô cara você escreveu Gustavo Lima errado Gustavo Lima escreve-se com dois t's e aí ele vem com todo o aprombe todo o capricho né de pessoa culta né como se fosse a pessoa mais mais esclarecida da sociedade querendo me rebaixar se eu paro para perguntar esse mesmo diabo quem foi Cruz de Souza Jorge Amado Graça Aranha Carlos Drummond de Andrade Rui Barbosa se eu pergunto para esse mesmo cara Lima Barreto Machado de Assis por aí vai quem for essas grandes personalidades ele vai passar vergonha em compensação ele sabe e muito dessas pessoas que fazem parte desse mundo moderno que não tem nada a contribuir para ninguém eu vou dizer uma coisa para vocês essas celebridades essas pessoas que fazem parte do mundo artístico elas não gostam de ninguém não elas gostam delas mesmas elas só gostam da fama que recebem por meio dessas pessoas é só isso elas tem amor a fama que elas tanto recebem que por meio da fama elas conseguem patrocinadores elas conseguem virar garotos ou garotas propaganda conseguem fazer muito marketing por fim conseguem ganhar muito dinheiro porque o dinheiro para essas pessoas é o fim e não o meio então toda vez que aparecem lá várias pessoas idolatrando esses artistas a primeira coisa que vem à minha cabeça é como que um povo desse é tão miserável tem que ser muito miserável porque enquanto esses artistas estão desfrutando de todos os recursos possíveis você vai ver a vida dessas pessoas sempre vai de mal a pior e essa é uma coisa que está enraizada na cultura brasileira hoje uma pessoa ela abre mão do seu bem-estar ela abre mão da sua construção pessoal para querer fazer parte do coletivo o próprio professor olavo de carvalho em meados dos anos 90 ele escreveu o imbecil coletivo foi uma obra que criou um rombo gigantesco na academia brasileira mas eu acredito que o imbecil coletivo ele tenha outras proporções além das faculdades das universidades ele faz parte da cultura brasileira assim 100% hoje uma pessoa deixa ela abre mão do seu bem-estar do seu progresso pessoal né do seu do seu bem-estar com a família para comprar por exemplo produtos da moda deixa de pagar por um plano de saúde por exemplo para comprar um iphone de 15ª geração 16ª geração que é um celular que tem o valor de um carro ou pelo menos a entrada de um veículo caro então olha só o tamanho da imbecilidade brasileira tudo para fazerem parte de uma patota é o famoso RDR o resto de rico porque um iphone para um rico ele compra isso em dezenas centenas se quiser agora o pobre não ele se mata de trabalhar ele acaba com a própria vida ele acaba com a própria saúde para desfrutar de produtos que só ele garante o que? visibilidade nada mais não é a funcionalidade do produto é apenas o status social dando um exemplo tá poderia citar poderia citar vários outros aqui quando vai sei lá um fã uma fã no show do vou dar um outro exemplo vai no show do Simone Simaria né um fã um fã vai lá e gasta com roupa maquiagem um fã vai lá e gasta com roupa maquiagem Uber os caralho a quatro tem que gastar com bebida alimentação passa por um perrengue danado vai pro show o show no meio do show tem aquela aquele público lá maçante e um encostando no outro aí estraga a roupa aí estraga a maquiagem volta pra casa fedendo volta de madrugada volta bêbado pra ter que trabalhar de novo em plena segunda-feira receber um salário mínimo e se ferrar de novo toda semana mas se diz realizada por ter participado lá do show dos seus ídolos enquanto isso aqueles artistas que estavam lá no palco fazendo suas performances estavam ganhando muito e muito dinheiro no dia seguinte estão lá no hotel estão lá no spa desfrutando de pleno conforto enquanto o fã vai lá se desgraçar só pra conseguir ver o artista de longe no palco isso tudo corresponde a uma idolatria que cega as pessoas mesmo e é por isso que essas casas de aposta elas investem muito nessas personalidades porque elas sabem que existe muita gente boba sem consistência espiritual sem substância mesmo pra dar ibope a esses cretinos então vamos colocar aqui uma deolane pra fazer propaganda pra nossa central de apostas vamos vamos colocar deolane pra fazer isso aquilo vamos o que sempre sempre tem bobo o suficiente pra lhe dar muita notoriedade muita reputação o nosso país pelo menos a meu ver deveria valorizar principalmente a educação que é por meio desse investimento que as pessoas conseguem se sobressair as pessoas tem uma outra visão de mundo falta ao brasileiro essa visão ampla da realidade ele tem uma visão muito mesquinha quem é que não viu a primeira vez que a deolane foi solta da prisão quem é que não viu aquela multidão em frente ao presídio a campana ali na frente do presídio onde a deolane estava quem é que não viu aquela multidão ali eufórica e chorando porque a deolane foi presa acreditando na inocência da mulher você vê ali pessoas a gente consegue atestar de longe são pessoas aculturadas são pessoas que não tem nada a acrescentar são aquelas pessoas que quando tem o período eleitoral esse período das eleições são aquelas que votam num pior político que acreditam piamente nas promessas que eles que eles vomitam por aí meia doza de tijolos não é isso três sacos de argamassa são pessoas que se vendem por isso e acabam se iludindo é uma coisa triste eu não consigo dar risada dessa situação de verdade eu acho muito triste você ver um país chegando a esse ponto é o cúmulo da miséria não fala apenas a miséria do dinheiro não é a miséria em todos os sentidos é a miséria de valores de virtudes é a miséria de compreensão mesmo da realidade isso é uma coisa extremamente triste né essa investigação aí que buscou que 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 foi atrás da Deolane aí que começou a suspeitar desse envolvimento dela na vaga de dinheiro em jogos e jogos ilegais eles descobriram que essa empresa essa organização criminosa ela é suspeita de movimentar mais de três bilhões de reais em quatro anos apenas três bilhões de reais são muito dinheiro muito muito dinheiro incrível incrível porque com esse dinheiro nós poderíamos tirar esse país dessa posição de país emergente que pra mim é apenas uma conversa fiada nós poderíamos tirar esse país dessa posição assim em questão de minutos por exemplo a tecnologia aí que fala a respeito de carros voadores será mesmo que o Brasil não poderia criar um corpo intelectualizado capaz de trabalhar nesse setor ou pelo menos importar mão de obra importar inteligência para trabalhar nesse setor para que a gente deslanche no setor quaternário será mesmo que o Brasil não tenha essas condições cães robôs eu há pouco tempo ouvi falar disso os cães robôs da força aérea dos Estados Unidos foram um dos maiores destaques tecnológicos de 2020 em exercício realizado em setembro os cães eletrônicos foram anunciados como parte do chamado Advanced Battle Management System ou sistema de gerenciamento de batalha avançada do exército americano há pouco tempo essa tecnologia veio para o Brasil mas o que comprada de fora será que o Brasil não poderia tentar investir nisso também não? é claro que a gente podia a gente podia ser o país de primeiro mundo mas infelizmente eles querem o que? eles querem financiar bolsos de celebridades teve também diamantes de laboratório olha só que chique diamantes fabricados em laboratório não são novidade mas os anunciados em 2020 sim enquanto os de origem vegetal podem levar até bilhões de anos para se formar uma equipe de cientistas na Austrália acelerou o processo para a questão de minutos em temperatura ambiente a equipe internacional de pesquisadores liderada pela Australian National University e a RMIT University em Melbourne informou em novembro que criou dois tipos de diamante em temperatura ambiente usando alta pressão equivalente a 640 elefantes africanos a criação desses diamantes empolgou porque o mais duro deles o Lons da Leite tem o potencial de ser usado para cortar materiais ultra sólidos em locais de mineração segundo os pesquisadores além do diamante ser uma joia muito rara que serve para dores e tudo mais ela tem uma utilidade muito grande para a área da mineração nosso país poderia ser sim país de primeiro mundo máscara inteligente que traduz voz olha só o ser humano é magnífico se teve um acessório indispensável em 2020 foi a máscara aproveitando o boom do item essencial do ano uma startup japonesa criou uma máscara inteligente que torna mais fácil a comunicação e o distanciamento social conectada por bluetooth a um aplicativo de smartphone a Seaface pode transcrever falas ampliar e traduzir a voz do usuário em oito línguas diferentes para os criadores a máscara ajudará a estimular uma distância maior entre as pessoas e evitar a transmissão da covid-19 se lá em 2020 desenvolvida no japão após uma campanha de financiamento coletivo o acessório é feito de plástico e silicone e tem um microfone integrado veja aqui casa feita por impressora 3D nós temos esse problema recorrente no Brasil de pessoas em situação de rua pessoas desabrigadas são uma coisa são um fenômeno no Brasil todas as capitais no Brasil sofrem com esse problema São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Recife todas essas capitais sofrem muito com o número de moradores de rua e olha aqui casa feita por impressora 3D se nós tivéssemos essa tecnologia se fosse uma coisa nossa olha o quanto que o nosso país iria progredir em tão pouco tempo na Alemanha a primeira casa do mundo feita com impressora 3D está sendo construída alto o suficiente a máquina responsável por tirar essa ideia do papel opera praticamente sozinha aplicando cimento e calculando todas as medidas os engenheiros responsáveis do projeto esperam que ela seja eficiente no consumo de energia e tenha forte isolamento acústico em apenas um dia e com o auxílio de duas pessoas o piso do terra da residência foi impresso um dia da forma convencional seria necessário cinco dias e pelo menos seis pessoas apenas tudo apenas com uma máquina carro elétrico controlado pelo passageiro o carro elétrico não é novidade mas a empresa chinesa Didi Shuxing não sei como se pronuncia do ano da 99 no Brasil desenvolveu o primeiro deles que é pensado para corridas por aplicativo o veículo permite que o passageiro controle pelo aplicativo a temperatura do ar condicionado e o sistema de entretenimento já o motorista conta com sensores no volante e piloto automático para ajudar no dia a dia os testes começam este mês e a previsão de que até 2025 um milhão de veículos estejam circulando na China primeiro satélite 6G enquanto o Brasil estava ali pensando em instalar torres de 5G em todas as regiões do país eles já descobriram o primeiro satélite já inovaram já criaram o primeiro satélite 6G olha só a promessa que a tecnologia garanta uma conexão cem vezes mais rápida do que o próprio 5G seria algo revolucionário né bife impresso em 3D luva que traduz línguas de sinais olha só que bacana mas não tudo o que eles querem na verdade é fazer com que pessoas sem talento que não tem nenhuma utilidade consigam ainda mais poder e essa política desastrosa que será dominada pelo PT ainda há muito tempo vocês podem ter certeza acabe com a esperança desse povo de vez é o famoso daqui pra frente é só pra trás eu já não tenho mais esperança no meu país há muito tempo eu até anunciei no meu Instagram há alguns dias que eu vou parar de verdade eu vou parar de falar de política eu vou parar de entrar em discussões a respeito de fé eu vou parar com tudo isso porque eu já não tenho saco mais não adianta eu falar de tudo isso se as pessoas não tem interesse há pouco tempo eu também estive pensando em trazer Ilíada de Homero República de Platão a Montanha Mágica de Thomas Mann trazer a leitura dessas obras que são magníficas são geniais aqui pro canal tudo ao vivo e de graça pras pessoas poderem desfrutar só que aí eu me dou conta de que não vale a pena eu fazer esse trabalho tão grandioso pra pessoas miúdas pra pessoas que preferem dar repercussão da visibilidade da audiência pra patifes pra coisas que não edifiquem absolutamente nada não adianta eu sozinho não consigo fazer esse trabalho dizem que a literatura é o melhor meio pra que as pessoas consigam desenvolver seu espírito imaginativo pra que as criações surjam só que eu tava vendo uma pesquisa há pouco tempo diz que o brasileiro lê em média de 1 a 3 livros por ano 1 a 3 livros por ano olha só o quão bobado o brasileiro é enquanto em outros países as pessoas lê em média de 18 a 80 livros aqui as pessoas lêem no máximo 2 ou 3 a maioria de autoajuda não lêem contos não lêem romances não lêem nada 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 você pergunta aí quais são as referências que as pessoas têm né se elas têm alguma envergadura bibliográfica pra discorrer a respeito dos assuntos ninguém tem nada nós estamos vivendo o pior momento de todos com a geração cada vez mais idiotizada e quando eu digo geração idiotizada não estou falando só de crianças e adolescentes não estou falando de adultos adultos com idade mental que não condiz com a idade real deles nós realmente estamos perdidos perdidos a respeito aí do impeachment do Alexandre de Moraes vamos ver no que vai dar vamos ver o que vai acontecer eu não tenho grandes esperanças não porque não adianta você só falar de STF falar que o maior problema do Brasil é o STF se ninguém toca na raiz do problema que é o furo de São Paulo sai um Alexandre de Moraes aqui hoje e entra um outro Alexandre de Moraes amanhã porque todos os ministros do STF são totalmente substituíveis não adianta vai entrar um ditador amanhã e depois amanhã e por aí vai se a raiz do problema não for trabalhada só que as pessoas só vão dar conta da raiz do problema se elas se dedicarem se elas estudarem o problema do Brasil é o brasileiro se em outros países as pessoas sofrem com furacão terremoto e por outras forças da natureza por mais que não existam essas coisas aqui no Brasil a gente sofre com o povo brasileiro que marmota que foi aquele caso da Deolane saindo da cadeia e um monte de mulher lá chorando levantando cartaz aí ela é meu ídolo aí eu morro por ela eu não estou conseguindo dormir não estou conseguindo comer direito e você vê aquilo e fala assim pelo amor de Deus cara puta que pariu como que um país desse pode dar certo e olha que esse povo corresponde à maioria porque se uma mulher dessa tem tanto dinheiro tem tanto poder assim é porque tem muita gente pra dar a ela todo esse prestígio tem muita 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 gente né é o famoso bezerro de ouro esse é o bezerro de ouro do povo brasileiro é por isso que nós temos um bandido na presidência da república é por isso que nós temos canalhas no mundo artístico sem talento sem valor sem porcaria nenhuma é por isso o povo tá fraco de referências tá fraco olha é isso aí meus amigos acho que o mais tragicômico de tudo foi que a Deolane voltou a ser presa eu acho que a tornou a zeleira eletrônica dela não teve nem tempo de descarregar né o mais tragicômico foi isso surgiram vários memes na internet essas pessoas dizendo alô mãe não sei o que tá enjaulada né tá enjaulada pois é uma pessoa que diz que gosta de advogar pra bandidos agora ela tá vivendo a situação inloco mas eu não acredito que ela continue presa não acredito não acredito não até porque a defesa dela entrou com habeas corpus há pouco tempo e eu acredito que ela vai sem ser solta e vai continuar fazendo mais e mais e mais dinheiro por meio da lavagem é assim são essas coisas que dão certo no Brasil há pouco tempo também eu ouvi um produtor de conteúdo do qual não posso citar o nome que disse o seguinte que Deolane voltou a ser presa propositadamente até porque ela tem grandes advogados tem pessoas ali que fazem parte de um corpo jurídico muitíssimo importante e imponente ela pode ter feito isso pra conseguir chamar a atenção ainda mais do público porque muitas pessoas que estão ali em frente ao presídio onde ela tá são pessoas pagas ninguém é trouxa né eu acredito que a própria irmã da Deolane esteja aí financiando essa fubazada pra ficar na frente ao presídio pra pagar todo esse mico até porque todo canalha quando vai preso nesse país diz que está sendo perseguido está sendo um alvo de perseguição estão me perseguindo estão tramando uma conspiração contra mim foi assim com Lula foi assim com Sérgio Cabral está sendo assim com a Deolane foi com Edinho Macedo quem é que não se lembra no início dos anos 90 quando Edinho Macedo foi preso e escreveu um livro na prisão escreveu uma carta pedindo pra que seus seguidores fizessem um barulho um estadalhaço pra que ele saísse dali como se fosse um líder espiritual uma pessoa que veio direto do céu né um de rostinho angelical que só quer salvar as pessoas e tirá-las de suas misérias na verdade o desgraçado estava preso por conta do seu crime de charlatanismo de estelionato e aí se fez de coitado pra conseguir mais repercussão e conseguiu e deu certo hoje ele é um estelionatário pelos meios lícitos porque isso no Brasil existe né você ser um estelionatário pelos meios lícitos e só vai só vai subindo 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 e por incrível que pareça a Deolane Bezerra fez parte do programa da Fazenda que pertence à Rede Record e lembrando que quem é dono daquela merda toda é o próprio Edir Macedo que é o capirota aqui na terra vocês vão vendo que uma porcaria vai puxando a outra o Lula também quando foi preso disse que estava sendo perseguido pela Lava Jata e aí eles quiseram acabar com a repitação do Sérgio Moro não é isso? do Dalanhal quiseram acabar com todos esses caras né e há poucos meses nós vimos lá o Lula dando um beijo na testa da Deolane né alô mãe venci na vida quem é que não se lembra disso é um merda puxando o outro e por aí vai e quem é que se fode no final aqui ó você que está aí do outro lado da tela você quem se fode você vai sofrer teus filhos vão sofrer teus netos vão sofrer teus bisnetos vão sofrer e assim a gente vai de Getúlio a Getúlio é não? é isso daí meus amigos era isso que eu tinha que falar pra vocês e só finalizando teve uma pessoa que decidiu processar a Deolane por conta aí dessas apostas processou a referida doutora por ter perdido um milhão de reais em apostas e eu acho que as pessoas deveriam fazer o mesmo o que cabe sim um processo todo esse caso e a tal Deolane se as pessoas resolverem fazer isso tomar a mesma atitude dessa mulher que está processando a referida doutora vocês podem ter certeza que a reputação dela ó vai lá embaixo se hoje ela paga de diva né super celebridade gosta de lacrar nas redes sociais se ela gosta de pagar aí de mega ostentadora é possível que essa esse estrelato todo dela caia por terra mas isso só pode acontecer se as pessoas tomarem a atitude de irem lá e processá-la assim como essa mulher fez é isso meus amigos eu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui deste vídeo de quase uma hora de duração e até a próxima